Música 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 Bom, sou o Cristiano Estamos aqui na Voar Paraquedismo Vamos saltar aqui com o Eduardo Que não é o Heels esse aqui né 1, 2, 3 Braços 90 graus Tenta tirar o joelho daqui Música É nóis agora hein Música 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 Como é que está a minha conversa aqui? Eu vou dar uma liga, a liga acelerar bem liga! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.